Há 30 anos aconteceu a formatura da primeira turma do curso de Direito do SESUT. Um grupo de amigos da turma tem procurado se encontrar uma vez por ano para confraternizar, relembrar e trocar experiências. Nós estamos aqui hoje comemorando os 30 anos de coração de grau da primeira turma de Direito de Jatair. É a turma formada no SESUT, é uma turma pioneira e nós estamos aqui com vários colegas daquela turma. Estamos aguardando ainda a presença de alguns colegas e ex-professores, mas é um prazer imenso, é uma turma bastante heterogênea. Temos aqui o prazer de ter junto comigo o meu pai, que também foi um lugar junto conosco naquela época, que hoje já conta 85 anos, doutora Benaldo, doutor José Renato Tirabosch, doutora Dina Zayde, doutor Nilson Bait, doutor Neucia Alves Trindade, doutor Walter França, doutora Mies Melo Franco, hoje radicado em Cuiabá. Então é um prazer imenso, doutora Maria Aparecida e vários outros colegas que estão aqui presentes conosco. É uma noite memorável em Jatai, a primeira turma de direito do SESUT de Jatai. Reencontrar os amigos é sempre muito bom. A nossa turma originalmente tinham 56 pessoas ou colegas, alguns infelizmente já nos deixaram, já passaram para o outro lado. Temos uma turma hoje de 40 e poucos colegas e contactamos logicamente todos que foram possíveis contactar. E hoje estamos aqui nesse ambiente aqui em Jatai, comemorando os 30 anos de coração da primeira turma de direito de Jatai. Vários colegas estão seguindo aí a carreira jurídica, alguns são advogados, outros são defensores públicos, outros estão trabalhando na iniciativa privada, várias empresas de renome em Jatai, em Goiás. Eu particularmente sou auditor tributário da Prefeitura de Goiânia, concursado já há alguns anos, outros já estão aposentados, mas são todos colegas que seguiram ou que seguem uma carreira no meio jurídico. Este encontro já é uma tradição há seis anos. Estamos reunindo já aqui há seis anos, este é o sexto encontro da nossa turma, o primeiro foi quando completamos o jubileu de Prata, os 25 anos de coração de grau, e de lá para cá nós estamos reunindo todos os anos, este é o 30º ano da primeira turma de direito do SESUT de Jatai. Para os amigos é uma alegria se reencontrar. É uma satisfação enorme para nós que colamos o grau há 30 anos atrás, é uma turma, foi a primeira turma do SESUT aqui da cidade de Jatai, então a gente tem a satisfação de reunir, apesar de que vieram poucos colegas. Nossa turma, se não me falha a memória, colaram o grau naquela época, 56 colegas, e nós estamos aqui com um pouco mais de uma dúzia de colegas hoje. Mas, tá bom, o importante é a confraternização com os colegas, estarmos reunidos e relembrá-los nos bancos escolares que nós passamos na faculdade, cinco anos, aliás, naquela época, quatro anos juntos. Então é um prazer imenso estar aqui junto com essa turma.